Pessoal, Moro e Dallagnol meteram os pés pelas mãos, né? 2,5 bilhões num acordo que fizeram, surrupiando dinheiro da Petrobras e neste acordo com a Lava Jato, traíram os interesses do Brasil, entregando segredos para os Estados Unidos. Muito feio o que fez Moro e Dallagnol. Mas quem achou que já tinha visto tudo, agora enxerga que eles fizeram um acordo ainda pior. 6,8 bilhões junto com a Odebrecht. E a Odebrecht fez delações para punir Lula e delações combinadas. A Odebrecht, os Estados Unidos, Moro e Dallagnol fazem esse acordo. O Ministério Público, através da Lava Jato, fica com 6,8 bilhões. Portanto, um Estado paralelo, construído com intriga, com calúnias. Parece aqueles filmes que a gente vê de ficção científica. Onde a fofoca prevalece, a arte manha. É isso que a gente enxerga de Dallagnol e enxerga de Moro. Mas eles terão que vir aqui na Câmara Federal. Porque isso aqui não é um mundo de ficção, não. O povo brasileiro está passando fome, desemprego, miséria. Educação está indo para as cucuia. E eles surfando numa onda autoritária do governo Bolsonaro. Terão que vir aqui explicar. Dia 11 nós vamos começar a desvendar dentro da Câmara esse mistério. Que na verdade significa corrupção da Lava Jato. Aguardem, viu? Moro e Dallagnol. Vocês vão ter que vir aqui se explicar.